As aulas na UFPR ainda não voltaram, mas a rotina na universidade não é só sala de aula. A universidade tem diversos grupos artísticos de música, dança e teatro. As inscrições para os processos seletivos desses grupos já começam em fevereiro. Então, se você quer participar, fique atento às datas. Para a Tessa da Companhia de Dança, as inscrições são do dia 5 de fevereiro e seguem até 5 de março. Elas devem ser realizadas pessoalmente na Unidade de Dança no Prédio Histórico da UFPR, de segunda a sexta-feira, das 2 às 6 e meia. A seleção é por meio de teste, realizada no dia 7 de março. A Companhia de Teatro Palavração abre as inscrições do dia 1º até 23 de março, somente pelo e-mail palavração.br. O Coro da UFPR tem as inscrições do dia 5 de fevereiro até 2 de março. Elas devem ser feitas pessoalmente no subsolo do Prédio Histórico da UFPR e são de segunda a sexta-feira, das 2 até as 6. O teste é na hora da inscrição, avaliando a classificação vocal e a percepção auditiva. O resultado sai até dia 5 de março. As inscrições para o grupo de MPB da UFPR começam no dia 5 de fevereiro e terminam no dia 2 de março. Quem tem interesse em participar do grupo deve enviar um e-mail para gmpb.fpr.gmail.com com o nome completo, telefone, e-mail e a vaga desejada. São 30 vagas para cantores e 10 para instrumentistas, de piano, sopro, cordas dedilhadas e baixo, bateria ou percussão. Para se candidatar é preciso ter experiência anterior, além de alguns requisitos específicos para cada instrumento. A Orquestra Filarmônica da UFPR tem as inscrições do dia 5 até dia 23 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas diretamente na sala da orquestra, que fica no Prédio Histórico na Presta Santos Andrade, no período da manhã, das 9h às 1h da tarde, ou pelo e-mail orquestra.ufpr.br. Há vagas para músicos que tocam violino, percussão, piano, entre outros. Para mais informações, como os requisitos das vagas e detalhes do processo seletivo, acesse proec.ufpr.br. Aplausos 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 Aplausos